Uma ajuda de quase 3 bilhões de reais do governo federal para o Rio de Janeiro. A liberação desses recursos foi publicada agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Paulo La Salvia, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Zé Luiz. A publicação desta medida provisória que faz essa liberação para o Estado do Rio de Janeiro ocorreu por meio de uma edição extra do Diário Oficial da União no começo da noite desta terça-feira. São exatamente 2 bilhões e 900 milhões de reais que o Estado do Rio de Janeiro poderá utilizar em ações de segurança pública durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que ocorrem na capital carioca em agosto. A edição desta medida provisória ocorre a partir do decreto de calamidade pública que foi assinado na última sexta-feira pelo governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis. Neste decreto de calamidade pública, Francisco Dornelis afirma que por conta da grave crise financeira por que passa o Estado, o Rio de Janeiro estaria impedido de cumprir obrigações relacionadas às Olimpíadas e Paralimpíadas. No começo da tarde desta terça-feira aqui no Palácio Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os governadores que estiveram ontem aqui em Brasília manifestaram solidariedade ao Rio de Janeiro em consideração às Olimpíadas e Paralimpíadas que acontecem na cidade. Os governadores vieram aqui em Brasília para se reunir com o presidente em exercício, Michel Temer, e a partir deste encontro firmaram um acordo sobre a renegociação da dívida dos Estados com a União. Voltamos com você no estúdio, José Luiz. Obrigado, Paulo, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR.